Deus Unipotente, cedo de manhã, cantai-nos Teu louvor. Santo, 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 Deus do Matriúdo, és Deus do Excelso, nosso Criador. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver Tua nós em temor. Tu somente és Santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso redor. Santo, 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 Deus Unipotente, cedo de manhã, nós cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Deus do Matriúdo, és Deus do Excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós pecadores, não podemos ver Tua nós em temor. Tu somente és Santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso redor. Santo, 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 Deus do Matriúdo, és Deus do Matriúdo, és Deus do Matriúdo. Santo, 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 Deus do Matriúdo, és Deus do Matriúdo, és Deus do Matriúdo. Amém.